Maranata! Oi gente, tudo bom? Começando mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje é muito especial porque é em comemoração aos 14 da Amadinha. No caso eu, tá? Eu sou a Amadinha. Pra quem teve essa dúvida. E hoje é minha festa de aniversário, tá começando a chegar ao povo agora. E tá muito legal já, já tô muito feliz. Muito grata a todo mundo que tá ajudando. Então é isso, acompanha o vídeo. Oi gente, invadi aqui o vlog da Lima. Estou aqui com o pessoal, os amigos da Lima, que eu não conheço, mas eu tô sentada com eles. Oi galera! Oi, como vocês estão animadas? Eu sou boneca. Nossa, quando eu vou falar com você, eu vou gravar a câmera. Ah, fala. Fala a galerinha do WhatsApp. E a gente já tá aqui comendo. Oi, Juan do Mundo Real. Oi, Juan da Edição. Oi! E não é nem o fim do começo. Cara! Paga a cena, velho! Para, não faz. Porque você vai errer. Eu tava bem cheio. Não, você vai... Ela tá me obrigando a amar ela, ó. Te obrigando! Não, vem cá. Se você postar aquilo, pelo amor de Deus, deixa eu olhar pro lugar certo. Eu nunca mais faço a sua. E fique registrada. Eu nunca mais faço a sua que você postar isso. Não, vai. Uma bonitinha agora. Vai. Vai do Uberan e da Uberan. Tá arrasando, né? O Uberan direito do Brasil, sim ou claro? Deus amado. Ai, entrando aqui... Oi, tio Marcos! Me diz... A gente vai quebrar tudo hoje de novo novamente. Com certeza. Mais uma vez. Vai. Vamos quebrar tudo. Não, mas eu não vou nem te marcar nessas estadas. Se você não fizer um nego nem. Nego, né? Nego. Eu tô desmoronando todo mundo do foot. Olha o meu estado. Mas enquanto isso, gente... Olha. Eu sou apaixonada, viu? Olha, perfeito. É igual eu, entendeu? Atrasados do rolê mesmo. Perfeito. Nunca errou. Como que tá? Todas as parceiras. A Melisina tá muito feliz. Que, tipo assim, gente, é sempre uma doideira, mas deu tudo certo, graças a Deus. E é isso. Tô muito feliz, né? O povo ainda não começou a chegar. Porque, assim, eu... Eu fico feliz, porque o povo... Hoje amada. Ah, tá. Você quer amizade de milho? Ai, não. Eu sou da família. Percebemos que a família me ama. Ai, gente, eu amo. Tia, perfeitos, né? Gente, mal chegou. A Elis já tá comendo. Ô, gente. O que que eu faço com a minha... Oi, Elis. Tem que ser da sorvete guri, né? Eu sou apaixonada. Acabou de chegar o carrinho de sorvete. Eu escolho. Tem pouquinho. Ah, você escolhe? Sim. Qual que você quer pra hoje? Gente, mal chegou. A Elis já tá comendo. Eu posso. Ô, gente. O que que eu faço com a minha... Oi, Elis. Tem que ser da sorvete guri, né? Eu sou apaixonada. Acabou de chegar o carrinho de sorvete. Eu escolho. Tem pouquinho. Ah, você escolhe? Sim. Qual que você quer pra hoje? Gente, a gatinha tá aqui escolhendo. Você tá na dúvida, amada? Tem muito sorvete. Vai, escolhe. Escolhe. Olha aí. Vou vai no peso. Leite condensado? Perfeita. Nunca errou. Gente, a melhor vó do rolê chegou na minha festa. É porque... Oi. O clips no cabelo. Só que... Você é a única que ela tem. Ó, que horror. Oi, você só tem eu. Tipo... Gente, a minha vó não me ama, entendeu? Ela vai ficar só um pouquinho. E essa daqui é a parte externa desse lado. Aí agora a gente vai lá pra dentro da festa. Fala, madinha. Só queria dizer pra vocês que é nesse campo aqui que a Cibeli vai perder de mim. Aí ela sonha, né? Gente, tadinha, né? Você não sabe nem jogar futebol. Vou te carregar no futebol. Meu Deus. Eu juro que a gente tá bonita, mas é ambos. Cadê o futebol? Cadê o futebol? Cadê o futebol? Ah, não. Tô comendo. Gente, a madinha finge que ela é cozinheira, entendeu? Finge. Masterchef, por que choras? E a tia Fábio aqui. Amada! O que? Que é isso? Carinha de... Carinha de princesa querendo uma cachaça. Gente, eu detonei todo mundo no futebol. Fala, tio. Ela é top. Ela manja. Só que aí agora tô com sede. O que que eu vou tomar? Ó. Me diz, tio. Melhor refrigerante desse rolê. Ó. Ice cola. Furioso. Tem, ó. Furioso de açaí. Tem guaraná. Tudo lá da refrico, da equipe da Balboa. São perfeitos. Love you. Tomar agora e me refrescar. Gente, acabou de chegar aqui. Doutem Gando da Folha. Ela é perfeita. Vai no seu evento. A gata. Ó. Sinceramente, eu não sei quem é melhor. Ele ou ela. Ai, amor. Ó. Tem leite ninho, farofa de óleo, maltine, granulado. Tradicional de leite ninho. Gente, acabou de chegar aqui. Doutem Gando da Folha. Ela é perfeita. Vai no seu evento. A gata. Ó. Sinceramente, eu não sei quem é melhor. Ele ou ela. Ai, amor. Ó. Tem leite ninho, farofa de óleo, maltine, granulado. Tradicional de leite ninho. Gente, meu pai blogueiro é tudo pra mim. Mas tava ali, eu não sei quem é o Cacau. Ai, meu Deus. A cabeça de um grato. Bora, sujeito, guarda, galera. Para, lá. 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 no meu aniversário, né, La Storela descarregando aqui, quando chegar lá na luz da festa, todo mundo for avançar eu mostro, obrigada hoje estamos com pouca pizza, viu pouca pizza, graças a Deus ó, uma duas, três quatro, cinco, seis, sete oito, nove, dez, onze, doze eu amo, gente, é uma de cada sabor assim, todo mundo ama, viu iza, cansa cansa brota no bailão por desespero brota no bailão por desespero